Ituano 100% na liderança da Série B, 12 pontos em 12 possíveis, nem um gol sofrido e 5 feitos. Dos 5, o Roy Cachote já marcou 2, teve um terceiro que o Juizão deu contra lá no jogo contra o Grêmio, mas tá de boa. Chegamos no nível lenda, hoje tem Cruzeirão Cabuloso, depois pegamos o Criciúma e também o Vila, além do Bahia. Tá aí o nosso querido Roy Cachote, obrigado por estar curtindo essa série, favorito então, dá essa moral, chega detonando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, vire membro agora do canal e converse diretamente com o GG aqui no nosso grupo secreto do Whatsapp. A bola vai rolar, caras, e vamos bater então essa meta de mil likes pro Roy Cachote continuar brilhando e agora no nível mais difícil. Ah, a história vai ficar complicada, cara, o início vai ser duro pro Roy Cachote se tornar um grande artilheiro. Já tá ele pedindo, bola recebendo na ponta, olhou ali no cruzamento, preparou, levantou, tá livre! E Rafael Cabral, Cruzeirão Cabuloso, saiu na cara do nosso goleiro, ele tremeu, chutou perto, mas não foi dentro. Pé de lançamento, mano, só manda. Opa, ela volta, o Roy toca, vem jogada do Ituano agora pra esquerda, o Roy tá livre no meio, pediu, bateu, desviou no zagueiro e amortece pro goleiro. Chega junto, bola tocada ali muito à frente, ele vai brigando. Ih, cara, quase quebrei a coluna ali do camisa 14 e a gente vai tomar um cartão amarelo merecido. Eu tentei dar um puxão de leve só pra gente sair na frente, mas acabamos que, cara, o puxão do Roy é estilo altura dele. Tem opção na direita, o toque é bom, devolução, bola na frente pro Roy, devolve de novo, boa, Roy. Aí corre pra área, pede cruzamento por cima, manda por cima, mandou por baixo, o goleiro pegou. Bola ainda tá viva, cruzamento, ele bateu sem ângulo direto, mano. O Roy Cachote tava sozinho. Tem bola pra gente, vamos lá, trabalha time, acredita nessa vitória. A torcida tá empurrando o Ituano, que é a quinta seguida. Aí o Roy Cachote tocou na beirada, mas presta atenção, meu camisa 21, tava numa banheiraça. O Roy tá posicionado ali pra fazer o pivô se mandar por cima, a gente escora pra alguém. E ó, é desse jeito, ó, desse jeito, a jogada tem que fluir assim, chegou na frente pra bater. Esse camisa 14 tá sendo o nosso carrasco no jogo, cara. Último lance do jogo aí, provavelmente é um escanteio pro Cruzeiro. Aí o João Paulo manda, vamos chegar aqui pra ajudar a defesa, a sobra é do cabuloso. Vamos ter mais um ataque. O Roy Cachote chega ali, tentou antecipar, vamos bloquear. Ah, opa, ele já tem amarelo. Já tem juizão, mandou seguir. Quebramos o jogador do Cruzeiro, ele não deu o segundo amarelo pro Roy. E acaba o jogo aqui no Noveli Júnior, cara. Empate em 0x0. Mais um estádio lindíssimo aqui do PES 2021, no PES Futebol 2022, a equipe The Best. Mas o gramado, o gramado tá castigado e isso que deixa interessante, né. Série B é isso aí, cara. Tem gramados que é tipo o Várzea. Bola rolando, vamos pra cima do grande time do Criciúma. Toando, tocando bola, tentando achar uma brecha ali, ó. Pode ser nessa ponta. Ah, mano, no contra pé do Roy. Só manda, cara. Manda que a gente briga. Tá de boa. Toque de calcanhado, Royzão. Passou na medida. É agora. Protegeu, bateu pra linha de fundo. Eu não acredito que essa bola não entrou, mano. Passou triscando a trave. A gente até ajeitou o corpo pra fazer a finalização melhor. Essa era pra ser com o pé direito. O Roy bateu com a canhotinha, que é a boa dele. Enfiada de bola. O Roy corre pelo meio. Pé de cruzamento. Eles demoram. Demoram, agora sim vem bola, vem bola. Roy subiu, defendeu o goleiro em dois tempos. Tô contigo. Manda, manda. É boa, a bola na linha de fundo. Aí vai pra dentro, Roy. Acredita. Opa, olha o Roy fazendo a finta, sofrendo a falta e o juiz não dando. A gente meteu uma caneta no camisa 3 ali. Só vai, time. Roy Cachote passou. Bola muito fraca, mano. Pelo amor de Deus, bota força nesse pé. Toca ali, mano. Tô contigo. Só manda. Só manda. Roy jogando muito pela esquerda. Mais um cruzamento. Dessa vez fraco demais. Deu ruim, hein? Uma hora tinha que sair, velho. Uma hora tinha que acontecer. Caio Dantas num erro de saída de bola do Ituano. O nosso primeiro gol sofrido nessa Série B. Olha aí a jogada, mano. Bola nas costas do nosso 14. Chute no cantinho. 1x0, Criciúma. Tem o Ituano. Roy Cachote vai correndo aí pelo meio. Será que vai cruzar? Não, mano. Volta a jogada. Agora sim, cruzamento. É tua, Roy. É tua, Roy. Por que que ele foi com o pé, velho? Era pra ir com a cabeça. Fez falta de ataque. Bola desviou. Voltou com a gente. Mais um toque no camisa 7. Devolveu pro Roy. Opa, canete ali, mano. Foi falta, cara. A gente já tava com a bola lá na frente e o maluco parou o pé. Juizão não deu nada. Sozinho, mano. É a nossa última chance. Matou na caixa o Roy. Distribuiu na direita. Vamos correr pra área. Vamos ver qual é o que eles vão pensar. Ah, já perdeu a jogada. Já perdeu, mano. Que vacilo. Olha ali. Deu bom. Ô, Roy. Cara, mano. Tocamos muito à frente do camisa 7. Fim de papo. Primeira derrota no campeonato. E já dois jogos sem vencer, mano. Agora sim tá do jeito que a gente gosta. No nível mais difícil, cara. O time caiu pra terceira posição, mas fica mais emocionante e realista. E olha lá, mano. O Roy Cachote no banco de reservas, hein. Uh, não entendi nada. Mas vai pro banco. Não jogamos. O time foi goleado pelo Vila Nova 4x1. Olha aí. Despencando na tabela. Já caindo pra quarta posição. Uniforme lindíssimo do Bahia. O terceiro deles, cara. Olha o detalhe. Que vermelho maneiro. A gente vai jogar. O Roy Cachote voltou a ser titular. Estamos aí na Arena Fonte Nova. Todos os detalhes desse jogão. A bola vai rolar agora, irmão. E tá rolando. A gente vai ter que procurar espaço, proteger, usar bastante o corpo. Distribui ela. Tá no calisson. Toquezinho. Manda de calcanha. Isso. Aí sim, papai. Solta a pancada em cima do zagueiro. O Bahia, que não é bobo nem nada, já pegou o contra-ataque. Teve a mesma chance parecida e muito com a nossa. Tem bola chegando. O Royzão tá chegando junto. Vamos pedir o cruzamento. Ele vem no chão. Ele chuta. Pega mal demais. Tem bola. Então manda. Então manda que eu tô correndo. Oh, Roy Cachote, mano. Essa testada não vai no gol. A gente se posicionou muito bem, ó. Dei uma arrancada. Puxei os zagueiros. Eles demoraram em chegar. O Roy subiu livre. Livre. Vamos lá. Vamos lá, Ituano. Rouba essa posse de bola aí pro contra-ataque. Royzão chegou. Royzão tomou. Já toca e vamos. Já toca e dispara. Sai daí, Juizão. Tá atrapalhando. Roy. Puxa lá na direita. O passe é excelente. Espera a gente chegar na área pra tentar o cabeceio. Vem bola. Veio no chão, mano. Com o Roy Cachote desse tamanho. Manda por cima, filhote. Aí. Mais um cruzamento. Roy sai do impedimento. Volta aí, Tuano. Dominando. Oh, maluco. Ele tenta uma jogada ali de boa. Passa, hein. Sai o excelente. O passe também. Roy na área. Pediu. Agora, agora, agora. Agora, Roy Cachote. Gol. Doi. Tuano. Pega aí, goleiro. É gol de artilheiro. Roy Cachote. Carimba e assina. A gente tava precisando desse primeiro gol de cabeça. Pra mostrar que a gente é muito bom nesse quesito. Ele subiu livre. Ninguém chegou nem perto. Tá, 1x0. E esse detalhe não quer dizer pelos 2 metros e 10 que ele levou uma grande vantagem. Se a gente tivesse uma estatura do Pereba, a gente chegaria também nessa bola. Porque se posicionamos muito bem. Toque. Vai de pé em pé. Toma essa bola aí por cima. Que bolão do Roy Cachote. Que bolaça do Roy. Ainda com o Ituano. Pede na área. Vai, Roy. Sobe o zagueiro antes. Ainda com o Ituano. Encosta no chão, mano. Manda aqui de fora da área. Pra bater de bicicleta. Olha o golaço. No travessão. No rebote. Pra fora. Eu não acredito. Eu não acredito. Roy Cachote quis fazer o gol. Puscas dessa temporada. Uma bicicleta no travessão. E o Camisa 30 com o gol aberto. Chutou pra fora. É pra fazer essa cara de cão chupando manga mesmo. Tome no Roy. Distribui na moral. Vamos acompanhar essa jogada. Já pede a frente. Vai que atua, Roy. Vamos ver se tem habilidade. Chega na linha de fundo. Faz uma gracinha. Hum. Sai com o gole tudo, meu irmão. Fim de papo aí. O melhor em campo. Quase fez um golaço de bicicleta de fora da área. Ou meia bicicleta. Como queira dizer. Interpretem. E comentem aí embaixo. E moleque. A gente tá no banco de novo, cara. Não tô entendendo. Eleito o melhor em campo. Aí o técnico vai e nos deixa no banco contra a Tombense. Só vamos aí, manos. Olha o Roy Cachote entrando no segundo tempo. Tá 0x0 com a Tombense. E ele já tá pistola pelo banco. Segunda vez que o treinador nos coloca ali. Mesmo o Roy decidindo os jogos. Vamos, 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 time. Chega junto. Roy pede. Vai, vai que atua. Royzão. Tentou uma. Tentou outra bicicleta. Ele tá danadinho. Tá danadinho demais. Tombense chegou pela ponta ali. Falha da marcação. Toque pro meio. O giro nada. Já chegou batendo e quase fez. Aí a Tombense vem pro contra-ataque. A batida com desvio. Quase, quase. Vamos lá, Roy. Briga ali. Passou atropelando. Bola tá no Ituano. Pode ser mais uma chance. Ou a primeira, né, que a gente entrou aí na segunda etapa. O Roy tá pedindo. A bola não chega. Agora sim. Escora, Roy. Na boa. Vai, time. Desce. Desce. Roy passando. É só lançar. Lançaram. Vai, mano. Acertei o meu próprio companheiro. Desculpa aí, mano. Vamos seguir o lance. Vem bola no camisa 7. Cruzamento vai ter. Escanteio pro Ituano ainda. Vai todo mundo pra grande área. O Royzão tá no esquema. Pega, mano. Pelo amor de Deus. Por que que bate essa bola curta? Saíram erradas. O bola tá no Roy. Espalma o goleiro sensacional. Sai de errada da Tombense. Eu não acreditava. A gente recupera a bola lançada. O Roy domina. Sofre um pênalti, né, que o cara pegou no nosso pé ali e atrasou um pouquinho. O Roy finaliza ainda e o goleirão defende. Vai todo mundo pro ataque. Vamos lá, mano. Agora ele vai cruzar. Agora vem. Vamos, Roy. Vamos, Roy. Chega junto. Chega, chega que é tua. Chega que é tua. Uau, o cara me segurou, mano. A bola ainda tá viva. Dominada pelo Roy. Vamos pra cima. Roy limpou na moral pra cruzar. Foi desarmado. Fim de jogo 0x0. Nove rodadas aí. O time caiu pra terceira. A gente tinha subido pra segundo. Mas ainda estamos no objetivo, que é o acesso, né. Nesse momento, o Brusque, Tombense, Ponte Preta e Náutico estão caindo. Mano, na moral, cara, banco de novo contra o Náutico agora. Eu não tô entendendo qual é desse treinador. A gente vence, aliás, perde por 1x0 e cai pra quarta posição. Tá aí o Roy Cachote no detalhe, hein, mano. Pistolaço com o treinador. Já é a terceira vez que ele nos deixa aí no banco e nessa última a gente nem entrou em campo. Vai ficando um clima ruim no Ituano. Janela de transferência já já abre. E se esse treinador não sair, sei não, hein. Sei não se pinta a oferta aí pro Royzão. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima com mais videozão do Roy Cachote.